Aves da mesma plumagem voam juntas Vai ser muito pouco provável que você, querendo se tornar uma águia, viva bem com o conjunto de patos Talvez você é uma pessoa agora, por exemplo, que quer ter uma vida mais saudável Enquanto os seus amigos querem só estar na balada, cervejada E comendo coisas que não são saudáveis E você fica incomodado de sair com eles e perceber que eles estão nesse tipo de vibração, nesse tipo de busca Talvez você é uma pessoa que quer empreender Mas seus amigos estão procurando segurança e querem passar em concurso e te incomoda um pouco isso Ou você quer passar em concurso e tem um monte de amigos que dizem que isso é bobagem Não vai funcionar Você precisa estar perto de um grupo que tem as mesmas crenças Os mesmos valores que você Isso é extremamente inteligente e poderoso na sua vida Entende? Aves da mesma plumagem voam juntas Eu evitei muita coisa Eu entendi que eu estava rodeado de pardais E que a águia não voa com o pardal, eu sou uma águia E eu deletando aquelas pessoas que mais me sugavam do que contribuía O cara não vai virar para mim e falar assim, porra, quem te colocou lá? O cara que realmente caminha comigo, ele sabe exatamente de onde eu vim E sabendo de onde eu vim, ele vai falar, esse cara demorou ele chegar até aí Ele não tem como investir em pardal, para perder com o pardal A águia voa com a águia E se você não entender isso, você vai chamar muita gente de amigo E essas pessoas vão ser as pessoas que mais lhe travam Porque são pessoas que, eu costumo dizer que o ápice da felicidade É quando você consegue se sentir feliz com a felicidade do outro mesmo Sem essa felicidade, ele beneficia diretamente Se a felicidade do outro não causar em você um sentimento de ofensa Porque tem pessoas que é assim A felicidade é quase uma ofensa para o outro Se a felicidade do outro não te causar ofensa e você se sentir feliz, você é feliz Então você vai perceber os verdadeiros quando vem um cara parabéns Sinceramente, mesmo que esse parabéns não lhe traga nenhum tipo de benefício Isso é ser feliz E eu só comungo com essas pessoas hoje Eu só estreito os meus laços com esse tipo de pessoa Eu não dou tempo às pessoas de pensar algo que eu não sou Até porque eu não ando com esse tipo de pessoa A galera se contenta em ser coadjuvante Contenta em participar da vida do outro Uma quantidade de pessoas alienadas sem saber porquê Olhando mais para fora do que para dentro Se ver como ator principal da sua própria caminhada Se queremos viver coisas grandes Temos que caminhar com gente que pensa grande Se queremos voar alto, não dá para caminhar com galinha Tem que caminhar com águia Cabeça de bagre, porra potas e zé ruela Tem que ficar para trás na pista É hora de viver o incrível, sensacional, o extraordinário Mas para viver isso, você tem que andar com gente Que acredita que isso é possível Preciso te contar uma coisa A vida não é uma contagem progressiva E sim uma contagem regressiva Você não tem mais um dia de vida todos os dias Você tem menos um dia de vida todos os dias Você tem menos um dia para conquistar Menos um dia para correr Menos um dia para calar a boca dos pardais Que estão te sugando até hoje E você ainda não enxergou Sabe quem está te falando isso? Um cara que até ontem estava sendo sugado Por um pardais, mas que resolveu vir lá para as águas O cara foi muito bem recebido aqui Porque a águia reconhece a águia Águia não é igual pardal com inveja pardal Águia não é igual pardal Porque quando vê o outro no chão Olha e zomba da sua cara As águias voam As águias sabem que eles querem chegar E as águias não pedem tempo invejando as demais A águia simplesmente voa e chega Vem somar conosco Vem gerar valor na vida das pessoas Sai daí, sai desse buraco E não se esqueça O último que sair Por favor, apague a luz Feche a porta Tranque, joga a chave bem longe Não quero ver mais um dos nossos Sai daí, irmão Vem somar conosco Águia voa com água Para o sininho de notificação E se inscrever em nosso canal Para ficar atualizado Sobre nossos conteúdos mais recentes